Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Nos idos dos anos 50 após a conquista, os Sete Reinos de Westeros se encontravam em paz, com a recente morte de Maegor, o Cruel, e a ascensão de seu sobrinho Gehaerys ao poder. No entanto, as sementes da discórdia já se encontravam plantadas, e não é de se surpreender que tenham germinado nas mais problemáticas fronteiras do reinado dos dragões. As Montanhas Vermelhas, o limite físico que separava o reino Targaryen do Principado de Dorne, que se mantivera desafiador ao Conquistador, permanecera em submisso durante os reinados de seus sucessores, Aenys e Maegor, e ainda conservava de maneira teimosa sua própria liberdade. No entanto, a intuição nos diria que qualquer problema surgido por ali seria causado por algum Dornez ou por uma tentativa de invasão Targaryen ao Principado. E no entanto, os acontecimentos que se deram a partir de 52 após a conquista se iniciaram em um local inesperado. Ponta Tempestade Até então, o cavaleiro Sorborris Baratheon vinha sendo apontado pelo Lorde das Terras da Tempestade, Rogar, que era seu irmão mais velho, como seu herdeiro. Mas no ano em questão, o primeiro filho de Lorde Rogar, Boromund, nasceu, de modo que Sorborris deixou de figurar como sucessor das Terras e da fortaleza de sua casa, bem como da posição de futuro Senhor dos Homens da Tempestade. Naturalmente, isso desapontaria qualquer homem na posição de Borris, mas este tomou o ocorrido de forma particularmente amarga, ainda que soubesse bem que assim ditavam as leis do rei. De fato, o cavaleiro ficou tão aborrecido e incomodado com a questão que optou por simplesmente partir das Terras da Tempestade e de Westeros, passando anos em peregrinação em Myr e Volantes, do outro lado do Mar Estreito, possivelmente como forma de se manter longe de sua casa e de tudo aquilo que lhe relembrasse da oportunidade perdida de se alçar ao poder. No entanto, em 61 após a conquista, Sorborris retornou aos Sete Reinos, mas para a surpresa e o horror de seu irmão Rogar, ele não retornou para a Ponta Tempestade, como seria o habitual, mas sim partiu em direção às Montanhas Vermelhas e a Dorne, para unir sua espada às forças de um notório fora-da-lei conhecido apenas como o Rei Abutre, rememorando o outro fora-da-lei que operou sob o mesmo nome durante a Segunda Guerra da Orneza, ocorrida no ano 37. Para piorar ainda mais a situação, chegou ao conhecimento de Lord Rogar, que o irmão, se utilizando de seus apurados conhecimentos da geografia de suas terras, estava auxiliando as forças do Rei Abutre a encontrarem os melhores caminhos para invadirem e pilharem as Terras da Tempestade, efetivamente traindo a sua casa e ao seu próprio povo, além de fomentar uma invasão ao Reino dos Dragões. Aquilo havia passado de uma mera discordância familiar a um ato de traição aberta. Por conta disso, Lord Rogar se viu forçado a partir em direção à capital, para pedir pela permissão expressa do Rei Geherys para marchar com suas forças em direção ao sul, para dar batalha ao Rei Abutre e ao próprio irmão, capturando-o e levando-o então para ser julgado por seu crime. A isso, Geherys respondeu a Rogar que não somente teria sua autorização real para partir para a guerra contra os invasores, como teria também a espada do próprio Geherys ao lado de si. O Rei partiu logo depois da capital juntamente com Lord Rogar e sua comitiva, e sua graça foi à guerra montada em Vermithor, seu dragão, acompanhado apenas de seus cavaleiros brancos e de uma pequena escolta real. Para além do monarca, de suas espadas juramentadas e de sua besta alada, uniram-se a Rogar apenas cerca de 500 soldados da Tempestade e um pequeno destacamento de cavaleiros das Macas, cujas terras vinham sendo as mais afetadas pelos saques, pois acreditava-se que a mera presença do Rei e de seu dragão seriam mais do que suficientes para colocarem a correr um bando de criminosos dorneses. Sendo assim, todos se reuniram em uma região próxima às montanhas e partiram juntos em busca dos paradeiros do Rei Abutre e do cavaleiro Barathion Traidor. O problema acabou não sendo lutar contra os dorneses, mas sim encontrá-los. Uma vez que sempre que se via acuado ou perseguido, o Rei Abutre recuava em direção aos passos de altitude das Montanhas Vermelhas, seus domínios naturais, se ocultando em um de seus acampamentos escondidos na altitude, evitando assim que as forças de Lord Rogar conseguissem interceptá-lo. No entanto, o dornês não contava com um enorme trunfo representado por Vermithor, e o Rei Jeheri se limitava a seguir seus homens e então a inundar os acampamentos do Rei Abutre com seu fogo, destruindo-os e evitando que as forças do fora da lei pudessem fazer uso de seus esconderijos por mais de uma vez. Naturalmente, qualquer tentativa por parte dos dorneses em encarar os cavaleiros Barathion e as forças reais em batalha aberta esbarraria no mesmo problema da óbvia inferioridade bélica, de modo que as fugas sucessivas eram a única alternativa dos homens do Rei Abutre. Enquanto o Rei se encarregava de incendiar os esconderijos dos rebeldes, as forças de Lord Rogar subiam os passos de montanha a partir do leste, a princípio em seus cavalos de batalha e, depois, a pé, seguindo as estreitas e sinuosas trilhas de cabras que os conduziam até os altos passos, sempre em perseguição aos dorneses. No entanto, o que os rebeldes ignoravam, então, é que um pequeno destacamento de bravos homens de armas e cavaleiros, liderados por Lord Simon Dondarrion, o Senhor de Porto Negro, haviam circundado as montanhas e partido para subir através do lado oeste, com o objetivo de cortar todas as potenciais rotas de fuga dos rebeldes por ali, encurralando-os entre as duas forças reais. Ironicamente, o primeiro comandante das forças rebeldes a ser pego pela estratégia de Lord Dondarrion foi justamente Sorboris, e os homens sob seu comando foram facilmente derrotados. No entanto, quando Boris e o irmão Rogar ficaram cara a cara, no centro da luta, o rei ordenou que as espadas se detivessem, pois não permitiria que Lord Rogar manchasse sua lâmina com o sangue de um irmão, tornando-se assim um assassino de familiar, que era desprezado pelos homens e amaldiçoado pelos deuses. Para evitar que ambos os irmãos viessem às vias de fato, o rei em pessoa desafiou Sorboris a um combate singular, e este aceitou o desafio sem um segundo pensamento. Os dois homens contenderam no centro do campo de morte, de espadas na mão e sem nenhum tipo de intervenção externa, com Vermithor à distância. Mas mesmo assim, o cavaleiro não foi páreo para Jaehaerys, que o derrotou e assassinou com a espada Blackfyre, com a qual seu avô Aegon havia forjado um reino. Mas mesmo após a derrota de Sorboris e de seus homens, o rei Abutre continuava à solta, e enquanto respirasse, ele permaneceria sendo uma ameaça ao reino, e por isso mesmo precisava ser caçado e preso. O líder fora da lei acabou por ser encontrado entre as ruínas de um dos acampamentos incendiados por Jaehaerys, depois que o restante de seus homens já haviam sido derrotados. Ele foi capturado, acorrentado e levado a ferros diante do rei e de Lord Rogar, mas assim que o viu, o Senhor da Tempestade ordenou que o prisioneiro fosse libertado das correntes, e que lhe fossem entregues uma lança e um escudo, dizendo ao rei Abutre que, caso ele fosse capaz de matá-lo em combate singular, teria sua liberdade restaurada e poderia partir dali em paz. Os homens de Rogar, diante de todos os problemas que o rei Abutre havia causado, devem ter julgado seu senhor meio enlouquecido pelo calor dos combates, mas Jaehaerys pareceu entender o propósito do Lorde, e permitiu que assim fosse. Contudo, o fora da lei foi incapaz de derrotar Lord Rogar, e morreu durante o combate, encerrando na prática uma guerra bastante desigual que havia durado, ao todo, menos de meio ano. Com a derrota e morte do rei Abutre, os relatos de incursões de pilhagem nas marcas caíram drasticamente durante muito tempo, pois os saqueadores dorneses passaram a temer invadir o território sob a proteção de Lorde Rogar e da casa real, e eles não voltariam a ser um problema durante um considerável período. Quanto a Lorde Rogar, não se sabe se ele lamentou profundamente a morte de seu irmão, ou se jamais chegou a perdoá-lo pela traição e se sentiu feliz com sua morte pela lâmina do rei. Mas sabe-se que, quando as notícias sobre os feitos de Jaehaerys durante os combates, se espalharam por Westeros, seus senhores nobres passaram a respeitar ainda mais seu monarca, e quaisquer dúvidas que porventura ainda existissem sobre sua coragem ou perícia desapareceram completamente, consolidando seu poder sobre o trono e sobre o reino, e permitindo que o reinado de Jaehaerys fosse lembrado até os dias atuais como o mais prolífico e benevolente em toda a história de sua dinastia. No final das contas, apesar de todos os mortos, de todo o sofrimento e de toda a destruição, a assim chamada Terceira Guerra Dorneza representou um ponto alto, tanto para o rei quanto para Lorde Rogar Baratheon, mas tal nome é considerado bastante problemático para Mestre Gildan, por considerar o estudioso que é no mínimo anacrônico que uma guerra que não contou com nenhum envolvimento dos príncipes de Dorne seja chamada dessa forma. Gildan registrou em seus escritos que um nome muito mais adequado para o acontecimento é aquele que lhe foi conferido pelos populares após fim dadas as lutas, a Guerra de Lorde Rogar, e nem é preciso dizer porque é que tal nome se revelou como sendo muito mais adequado. Legenda Adriana Zanotto